Olá, eu sou o Márcio Lui e hoje eu vou passar uma série de exercícios para tonificar o seu glúteo. É a mesma que eu passo para celebridades quando elas não têm tempo para ir na academia. Não precisa de nenhum acessório, de nenhum aparelho, não precisa de nada. Você pode treinar em qualquer lugar. Lembrando, são quatro exercícios para a região do glúteo, para deixar o glúteo bem tonificado. Primeiro exercício, o agachamento. Vamos lá? Prepara, são 20 segundos. Prepara, pode começar. Lembrando, é muito importante que no agachamento você não pode deixar o seu joelho ultrapassar a linha do seu pé. Tá ok? É importante. Márcio, eu posso elevar a mão à frente? Pode, até te ajuda a trabalhar o equilíbrio. Tá? Tenta levar bastante o seu glúteo lá atrás, tá ok? Segundo exercício, vamos lá. Afunda o pliométrico. Pode começar. Direto. Direto. Boa! Faz devagar. Faça na sua velocidade. Isto é muito importante, tá ok? O que não pode acontecer é você levar o seu tronco à frente, tá? E evita também o seu joelho ultrapassar a linha do seu pé. Tá ok? Vamos lá, prepara para o terceiro exercício. Terceiro exercício, vamos lá. Elevação direita, com a perna direita lá em cima. Vamos lá, direto, direto. Olha que legal, foi uma dica legal. Você pode deixar o seu calcanhar apoiado aqui no chão e elevar bastante o seu quadril, tá? Se você deixar seu pé totalmente no chão, você não vai sentir tanto a parte posterior da perna, tá ok? Vamos lá, vamos lá. São 20 segundos. Trocou a outra perna. Vamos lá, direto. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Boa, mesma coisa, calcanhar apoiado, deixa a ponta dos seus pés para cima, tá ok? Vai sentir bastante. Vamos lá, vamos lá. Boa. Não pode parar, não pode parar, não pode parar. Lembrando, são duas séries, tá ok? Boa. Vamos começar a segunda série, vamos lá, vamos para o agachamento, direto. Boa, vamos lá, vamos lá, direto. Não para. Boa. É isso aí, pode acelerar um pouquinho mais. Vamos lá, são duas séries. Boa. Boa. Trabalha a respiração, hein? Segundo exercício, vamos lá, direto. Ó a postura, mantenha a sua postura, trabalha a sua respiração. Vamos lá, direita. Vamos lá, direto, 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 direto. Com elevação. Lembra, lembra do seu calcanhar, tá ok? É muito importante o calcanhar. E aí sobe e desce, sobe e desce. Sobe mais, sobe mais. Listo. Boa. Trocou? Troca. A ponta dos pés. Aê. Isso, muito bem. Tá acabando. Vamos lá, vamos lá. Deu. Muito bem. Gostou dessa série de exercícios? Então curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no meu canal. Toda semana eu vou postar algo novo pra você. E te vejo na próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.